Olá amigos, estamos aqui para mais esse vídeo, tá certo? Peço a todos que não fosse para o canal, dê um like, compartilhe, tá ok? E se inscreva no canal, né? Para dar aquela força aí, tá ok? Para o canal continuar crescendo e eu continuar caçando esses vídeos aí para vocês, tá ok? Aqui vamos falar desse... Airdrop, certo? Ele é bem simples, é o link e link, é. Onde vocês vão se juntar ao grupo link, tá? Telegram. O canal, tá vendo? No Telegram também. Seguir no Twitter, tá? Aqui também, seguir no Twitter, aí tu compartilha, né? Fala alguma coisa. Seguir aqui no grupo Facebook e link, tá? Aí tu também vai compartilhar alguma coisa nos dois, tá vendo? E preencher o formulário, que é bem simples, que é o seu link, que tu vai ter, tá? Preencher o formulário, não tem mistério, tá? O formulário é bem simples, deixa eu ver se eu copiei ele aqui, deixa eu ver aqui, copiar ele aqui, que eu vou botar para o formulário para vocês. E aí, eu vou botar para o formulário, ó. Deixa eu ver se eu for botar para o formulário, ó. Deixa eu ver se eu for botar para o formulário, ó. É, eu já preenchi ele. Mas é isso aqui mesmo que tá aqui. Telegram, Twitch, Facebook, e-mail, obrigatório, tá? Não tem muita coisa, ó. Não tem muita coisa, ó. Tá ok, pessoal? Aí eu vou jogar mais um aqui. Esse aqui, ó. Tá? Mais outro Camp. Aqui, ó. Vocês vão... Ah, deixa eu botar aqui, ó. Pode vir, né? Seguido o Telegram, Twitter, e vai retwittar, tá? Com essa estado aqui, ó. Aqui. Aí, aqui. Regedit também. Segue. Tá? E vem colocando aí. E-mail. Telegram. Carteira. E-Tualet. Twitter. Regedit. E a referência que eu vou deixar a minha ali, tá? Acende. Envia. Acende aqui, externo. E envia. Tá bom, pessoal? E vou deixar mais esse aqui pra vocês. Esse é o FeedDoc. FeedDoc. Você vai se juntar ao Telegram. Seguindo o Twitter. Seguindo o Twitter. Retwittar e marcar os 5 amigos. Tá? Aqui, ó. Retwittar e marcar os 5 amigos. Tá? Enquanto se juntar, tu já retwittar e marcar os 5 amigos. Dá um like no Facebook. Tá vendo? E faz uma postagem no Facebook. Médio. Tá? Tá bom. Aí coloca seu e-mail. Telegram. Twitter. Twitter. Link. Tá vendo? Aquele retwittar que tu fez. 5 amigos lá. Bota o link. 5 amigos. Eu retwittar aqui, né? É. 5 amigos. Isso. Tem que marcar os 5 amigos. Bota aqui. 5 amigos. Facebook. Também, ó. Proflink. Que é com seu nome. Facebook. Charlink. Que é onde você compartilhou no Facebook, né? Você agarra o linkzinho. Bota aqui. Link do perfil do médio. Com seu nome. Vídeo do Telegram de referência. Vou deixar o meu. Carteira. Na retwittar e te envia. Certo? É isso aí pessoal. Agradeço a todos. Fui.